Fala pessoal, começou mais um vídeo pra quem não conhece meu nome é João Vilcas Hoje eu acordei um pouquinho tarde porque eu tava assistindo as 24 horas de Daytona Que foi, tá sendo transmitido hoje, vai finalizar as 4 da tarde Que eu tava assistindo agora, tava o Pipo Deran em primeiro brasileiro Pela Cadillac, tô torcendo que o Felipe Nasser ganhe Mas a gente vai saber isso as 4 da tarde, então enquanto isso o Pipo Deran tá em primeiro Fiz uma passagem sensacional Também hoje a noite também foi alargada a mil milhas de São Paulo Realmente 60 carros Interlagos, realmente foi bem legal É, tá bem legal, foi finalizar meio dia a corrida Que eu tava olhando aqui em primeiro é o GT3R da Porsche Que também é bem bonito Meu, tava demais a corrida, tinha Fusca, Corsa Meu, bem legal, mas não é o assunto do vídeo Tô indo lá pra ponte pra ver se a gente encontra alguma coisa Tô bastante ansioso pra ver o que a gente vai encontrar Então é isso pessoal, ótimo vídeo e um bom dia Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra Tô bastante ansioso pra ver se a gente encontra O que é isso? 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 É que vai dar demais! É o GP da porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL